Em regiões que sofrem com a seca, a construção de cisternas para armazenar água da chuva alivia o sofrimento de muita gente. Mas para conseguir o reservatório de água, famílias do norte de Minas Gerais tiveram que pagar parte da obra de um benefício que deveria ser gratuito. Com 61 anos de idade, seu Eupídio percorre a plantação de milho com tranquilidade. Ele e a Dona Maria das Graças moram na propriedade que fica em Coração de Jesus, no norte de Minas Gerais. O casal conseguiu, depois de anos de espera, ter uma cisterna no quintal de casa. O sistema de armazenamento de água está próximo das plantas e dos animais. A instalação foi feita no ano passado. Por ser um benefício do governo federal, seu Eupídio e Dona Maria só não podiam imaginar que teriam algum tipo de custo. Eles falaram assim, que na verdade o governo tinha liberado essa cisterna, mas que dependia da ajuda de nós. Então, que cada pessoa que fosse receber ela, que ia ter que contribuir com a despesa para poder tratar do pedreiro, ia entrar com o servente e percurar o buraco. Nós trabalhamos bastante aí, ter que abrir o buraco, ter que ajudar a esse aí, todos ter que servir de nós. A Maria Luísa, que também sonhava ter água perto de casa, está na lista dos beneficiados que contribuíram financeiramente com a obra. Eles falaram também que a gente tinha que entrar com 4 metros e meio de areia, que os 4 metros de areia foi, se eu não me engano, parece que foi 765, 4 metros de areia. E não foi eco-18 para a gente tirar do bolso, né? Para quem vive dos braços é muito complicado, né? O projeto Cisternas previa a instalação de 3.012 unidades em 5 municípios da região. O governo federal, em parceria com o Consórcio de Infraestrutura e Desenvolvimento de Minas Gerais, contratou a CEAPA, Central das Associações de Agricultura Familiar, para gerenciar os recursos e as obras. Esse dinheiro foi repassado na assinatura do contrato, Então esse valor aí, ele já teria que estar sendo despendido nas construções, e ele não tinha sido. Em nota, a CEAPA nega qualquer tipo de irregularidade. Disse que algumas famílias compraram por conta própria alguns itens do programa, e que ela já efetuou o ressarcimento das despesas. Mas ainda assim, tem gente devendo material de construção. A Ana Maria pagou quase mil reais para conseguir ter a cisterna na propriedade da família. E recebeu de volta apenas 700 reais. Só a areia que meus pais compraram foi mais de 700 reais. O frete para trazer da cidade para a zona rural, que são 18 quilômetros, foi muito caro. Despesas, servente de pedreiro que a gente teve que arrumar. Até hoje tem dívida do material que eles tiveram que comprar para poder complementar a obra. O atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, afirmou que diante da gravidade da denúncia, a CEAPA foi suspensa e poderá ser descredenciada do programa Cisternas. A colheita do limão está no auge em São Paulo, principal produtor da fruta. Apesar da boa produtividade, os agricultores reclamam dos preços. A lavoura do seu Marco Antônio nunca teve limões tão bonitos. Ele começou a colheita dos 40 hectares que tem plantados com a variedade Taiti, em Taquaritinga, nordeste de São Paulo. As chuvas do fim do ano passado ajudaram o desenvolvimento dos frutos e a produtividade já é 20% maior que a da safra passada. 600 caixas de 40 quilos por hectare. Você tem que fazer todos os tratos culturais necessários para você colher uma planta sadia, com uma aparência boa e para a árvore dar bons frutos. Então você tem que ter esse investimento. A região de Taquaritinga, com outros cinco municípios vizinhos, é uma das maiores produtoras de limão do estado. A expectativa é que saiam daqui 272 mil toneladas de limão este ano. Crescimento de 15% na comparação com 2022. O pico da colheita é agora, entre janeiro e março. Para os trabalhadores, uma boa oportunidade de emprego. Só o sítio do seu Marco Antônio contratou 30 novos colhedores. É um negócio bom, né? Todo mundo ganha seu dinheirinho e o comércio roda em torno da agricultura aqui, né? Só que com mais oferta de frutas, o preço caiu para o produtor. As indústrias de suco do estado estão oferecendo 13 reais pela caixa, 27% abaixo do praticado na mesma época do ano passado. O mercado de fruta in natura, que geralmente oferece um preço mais alto, agora está pagando menos ainda, 8 reais. Valores que, segundo os agricultores, não pagam o custo de produção. A adubação, as férteis e irrigações, os defensivos agrícolas, a mão de obra, propriamente dito. Esse é o custo de produção para você produzir uma caixa. E aí vem o frete, a colheta. Então o produtor sabe que nessa época do ano nós não temos preços bons para o limão, não. A situação é a mesma no sítio do Walter, que tem 5 mil pés de limão, também em Taquaritinga. Com o aumento da oferta de frutas, está mais difícil fechar as contas. Como os limoeiros produzem o ano inteiro, a esperança dele é que os preços voltem a subir nos próximos meses, para que, na média, o negócio seja lucrativo. Agora o agricultor trabalha para que a produção siga boa mesmo fora do pico da safra. Pelas chuvas que a gente está tendo agora, o clima está favorável, eu acredito que no meio do ano nós vamos ter alguma, bem menor que agora, mas nós vamos ter uma quantidade de limão, sim. São Paulo responde por mais de 70% da produção nacional de limão. Nos últimos meses, o preço da rouba do boi caiu bastante na maior parte do país. Na região do Pampa Gaúcho, tem criador reduzindo os investimentos para tentar fechar as contas. O momento não é bom para os pecuaristas do Rio Grande do Sul. Esta propriedade, em Bagé, no sul do estado, trabalha com recria. Eles compram os bezerros e depois vendem esses animais para engorda. Geralmente, isso leva um ano e meio. Mas agora, com menos alimento disponível, o processo está demorando cerca de quatro meses a mais, o que impacta nos ganhos da atividade. Em função do clima, a seca está muito brava aqui. Acabam as entradas ficando cada vez mais longas. E os preços, se teve uma queda muito grande nesses últimos seis, oito meses. Hoje, a rouba do boi está sendo negociada a R$ 264,00 no estado. 18% abaixo da mesma época de 2022. Apesar dos recordes de exportação no ano passado, o crescimento nos abates e a diminuição da demanda interna acabaram puxando esse preço para baixo. Tu busca alternativas, mas a redução de custo também é difícil, porque tudo aumentou, né? Óleo diesel, os insumos aumentaram bastante. Então, não fica complicado ter redução de despesa e ser mais eficiente. Com os preços em queda, os produtores precisaram se adaptar. Para reduzir os gastos, foi necessário parar de investir em pastagens de verão e suplementação. Esta é a situação na propriedade do Gustavo, em Bagé. Por aqui, são 400 animais. Ano passado, ele reforçou a alimentação do rebanho em janeiro. Mas agora, para economizar, ele vai adiar a suplementação para março. O nosso planejamento é investir um pouco menos. A ideia é não agregar muito custo, porque a rouba vai valer pouco lá na primavera. Não está dando sinalização de que vai valer muito, de grande suba. E o preço do boi gordo está em queda também em outras regiões nesta semana. Em Vitória da Conquista, Bahia, a rouba foi negociada à vista por R$ 248. Lençóis Paulista, São Paulo, R$ 250. Arapongas, Paraná, R$ 270. A média CPEA fechou na sexta-feira em R$ 286,40. Uma queda de 1,3% na semana. E veja a seguir. O cultivo da erva mate no Paraná. Agricultores trabalham para aumentar a produtividade dos ervais, sem abrir mão da tradição. Tem gente que toma o dia inteiro. E não é do café que estamos falando, não. É do mate. O repórter cinematográfico Franklin Feitosa e eu percorremos algumas regiões do Paraná para mostrar o cultivo da erva mate. E como os produtores estão inovando, sem deixar de lado a tradição. Na região sul, ela é consumida numa infusão quente, o chimarrão. Em lugares de mais calor, a bebida é gelada e se chama tereré. A base é a mesma, a erva mate. A erva mate tem o nome científico de Ilex paraguariensis e é planta nativa da América do Sul. Existe naturalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em países vizinhos como Argentina e Paraguai. No Paraná, nosso maior produtor, a erva mate é tão importante que aparece até na bandeira do estado. À direita, a araucária. À esquerda, o mate. Estamos no município de Cruz Machado, região de colonização polonesa, cheia de pequenos sítios de agricultura familiar, como o do Benjamin Fialek. Aqui a gente trabalha um pouco com tudo, né? Não dá para viver só da erva? Não dá para viver só da erva mate aqui porque onde eu moro, o terreno é pequeno, né? Para ter renda além da erva mate, ele cria ovelhas e abelhas. No mate, o sistema é tradicional, quase um extrativismo. Apesar da área limitada, Benjamin está investindo no plantio de novas mudas, que ele mesmo faz. Essa árvore aqui está bem mais alta que as outras, né? Sim. Eu deixei ela para a produção de sementes como uma matriz. Como aqui eu posso te mostrar, aqui tem as sementes do ano anterior, que caiu aqui, ó. Ela tem quatro sementes em cada bolinha dessa aqui, ó. Olha só. E ela germina sozinha? Ela germina sozinha. Aqui já tem uma mudinha que nasceu, aqui tem outra. Na área não entra química, nem veneno, nem adubo. As ovelhas ajudam a roçar e naturalmente... Já dá uma adubadinha. Ainda assim, Benjamin consegue colher 30 mil quilos a cada dois anos. Antigamente, os produtores beneficiavam a erva mate num sistema como esse. É o chamado barbacoa. E apesar das tradições serem muito bem guardadas por aqui, é difícil encontrar um original. Esse foi construído em 2015 como uma forma de preservar a história. Primeiro, a erva vai para o chamado sapeco. É o calor que vai dar uma primeira secada nas folhas e impedir que estraguem. Isso é feito num túnel que gira sobre a brasa. O equipamento levou quase dois anos para ser montado e era um sonho do Benjamin. E as peças vieram de onde? As peças dos barbacoas desativados já. Quantos barbacoas devem estar reunidos aqui nessas peças? Aqui por baixo, agora vou dizer três. Cortaram a vida meio enferrujados, mas estão girando aí. Depois do sapeco, o mate vai para esse galpão com uma grelha no fundo. Do lado de fora, Benjamin acende o fogo para terminar de secar as folhas. Através de um túnel, o calor chega por baixo da grelha. Depois de umas cinco horas, as folhas são viradas para secar por igual. Palitos para um lado, folhas moídas para o outro. Aí vem mais uma trituração. 500 quilos de folhas rendem 180 de erva processada. E ela já sai num tamanho médio. Se quiser mais fino que isso, ainda dá para obter? Dá para fazer, tocando dependendo da trituração. Ou então no soque. Soque é essa máquina de madeira para a trituração do mate. O equipamento também foi feito pelo Benjamin. Ele é pequeno, quase uma miniatura. É uma peça para levar para exposições. Mas ele é bem eficiente. Olha só, depois de um tempo trabalhando, o mate já sai fininho. É só depois de oito anos que o mate começa a produzir uma boa quantidade de folhas. No sítio do Naldo Vaz, em Bituruna, a colheita acaba de começar. Algumas erveiras estão aí há muitos anos. Outras foram plantadas para adensar o cultivo. A maior parte dos ervais no estado do Paraná fica em áreas como essa. De mata já manejada, mas que ainda mantém o sombreamento. Nessas condições, as plantas crescem mais lentamente, mas ficam com folhas maiores. A característica desejada pela indústria. Como você tem que tomar todo esse cuidado com a floresta, você não pode entrar com máquina, você não pode entrar com um herbicida, até por questões de multas ambientais. Isso traz um valor agregado bem maior que as de outras características plantadas. Esse valor é de quanto? Algo em torno de 30% a mais que nós estamos falando. Nos últimos anos, a produção brasileira de erva mate cresceu. De cerca de 880 mil toneladas em 2019 para mais de 950 mil em 2020. Desse total, 55% são cultivados. Para transformar o mate em negócio, Naldo foi um dos primeiros produtores a adotar o erva 20. É um conjunto de recomendações baseadas em pesquisas feitas pela Embrapa e outras instituições ao longo de 30 anos. A erva 20, esse nome, ele vem de uma produtividade referência, que seria 20 toneladas por hectare em uma colheita. Muitos ervais, com bom nível tecnológico, eles até ultrapassam essa produtividade. Para a gente ter uma ideia, a produtividade média nacional hoje de erva mate é em torno de 7 toneladas. A erva mate convive bem com pragas e doenças, mas pode precisar de pulverização para controlar, por exemplo, essa broca, mais conhecida como besouro corintiano. Para aumentar a produtividade, também entra a adubação, baseada em análise de solo. No caso dessa propriedade, em que a produção é orgânica, os produtos são biológicos. Outro cuidado é a poda. A primeira, quando o tronco atinge 2 centímetros de diâmetro. Toda a parte aérea da planta é cortada para estimular a brotação de galhos laterais. Depois de um ano e meio, já vem a poda de produção. A ideia é manter a planta baixa. O princípio básico é não retirar todas as folhas, mas fazer uma poda na qual você mantenha os ramos que estão crescendo para fora. Então, esse ramo que está crescendo para cima, a gente colhe ele. Então a gente mantém ela com folhas para fazer fotossíntese, ao mesmo tempo que a gente tira um bom volume de erva mate comercial. Com todo esse conhecimento à mão, Naldo já sentiu a diferença na produção do sítio. Na última colheita, e para essa aqui, que a gente já está fazendo uma previsão, a gente já tem uma diferença aí, no mínimo de 25% por causa dessa adoção nova. A nossa primeira colheita foi sofrida aqui. Nós colhemos 32 mil quilos. Então hoje já estamos em 100 mil quilos. E a perspectiva é que a gente alcance até os 400 mil quilos aqui. Voltamos agora para o município vizinho de Cruz Machado, o maior produtor de mate do Paraná. Esta fazenda tem 700 hectares de erva mate toda assombreada. Até pouco tempo, o cultivo aqui era convencional, mas de olho no mercado internacional, passou para o orgânico. A gente tenta imitar as origens de onde vem a erva mate, que é embaixo da mata. Então, para você trabalhar ela no sistema de produção orgânica, é relativamente fácil, desde que você siga os princípios da produção orgânica. Nesta área, árvores de 30 anos convivem com mudas recém-plantadas. Essa planta aqui, a gente já observa que ela já está com podridão de tronco. E por esse motivo, é importante você ir substituindo as árvores velhas, através do plantio de novas mudas, por meio do adensamento. Tirar o mate do campo com agilidade, no máximo em quatro horas, é essencial para garantir a qualidade do produto. Se demorar demais para levar ela para a indústria, principalmente em épocas quentes, a erva começa a oxidar. E isso, a gente vai encontrar erva de coloração preta, né? O que vai alterar a qualidade visual do produto e também a qualidade de sabor do produto. Aqui, isso não vai ser problema, porque a indústria está logo ali. Este ano, 3 milhões de quilos de erva mate devem ser processados na fábrica que fica dentro da própria fazenda. Ela foi construída há três anos e, com isso, foi possível beneficiar a erva mate orgânica, garantindo uma certificação. O mate segue até esse enorme cilindro giratório. É o sapeco, que você viu no barbacoado Benjamim, mas aqui, numa versão bem maior. O calor interrompe a degradação das folhas e, apesar de tanto fogo, não existe fumaça. A principal vantagem é que a gente evita qualquer tipo de substância ou molécula que pode contaminar a erva mate, né? O resultado de todo o processo da indústria é esse aqui. Mate verde e mate torrado em diferentes tamanhos, de acordo com o pedido do comprador. E tudo o que sai daqui vai para exportação. Hoje a gente exporta para mais de dez países, sendo que nossos principais mercados é a Europa e a América do Norte. É a erva mate fazendo jus à fama de ouro verde. No exterior, ela entra em bebidas energéticas, produtos farmacêuticos, cosméticos e a indústria brasileira, aos poucos, também vai buscando novos usos. Tá vendo essa espuminha que se forma na cuia do chimarrão? Ela é resultado de uma substância chamada saponina. É um dos quase 200 compostos químicos existentes na erva mate. Alguns deles estão sendo estudados aqui, na Embrapa. Além das saponinas, nós temos vários ácidos orgânicos, como ácido cafeico, ácidos cafeoquínicos, nós temos a quercetina, as catequinas. É um monte de nome difícil. E cada um deles pode gerar vários novos produtos. Essas bolinhas aí, por exemplo, são cápsulas de amido que envolvem o extrato do mate. Isso garante que, quando ingerido, ele passe pelo estômago sem ser destruído pelos ácidos e chegue até o intestino, onde deve ser absorvido. O extrato é rico nos chamados bioativos. Tudo que nós precisamos para aumentar a nossa imunidade, para evitar envelhecimento precoce, regeneração celular, proteger as células, Então, todos esses efeitos nós encontramos nesses compostos bioativos da erva mate. As cápsulas ainda estão em estudo, mas a ideia é adicioná-las em bebidas ou num iogurte, por exemplo. Testes em laboratório também mostraram que o micro-ondas é um método eficaz de secagem das folhas. Seis minutos e a erva está seca, mantendo as suas qualidades. No micro-ondas, no forno sem fumaça, no barbacuá, a erva sempre remete a calor. Calor das rodas de chimarrão, mesmo em época de pandemia. Cada um com a tua cuia, não dá para passar uma por outra. Calor capaz de trazer de volta os filhos que já saíram de casa, mas que não esqueceram a tradição. É aquele gosto de infância, lembrando o passado e levando os ensinamentos para o futuro. A erva mate brasileira já é vendida para mais de 100 países. Daqui a pouco, chuva enche reservatórios e anima agricultores no Piauí. As novas tecnologias e investimentos no transporte do algodão. E um programa de assistência técnica que está transformando a vida de pequenos produtores de laranja. No Piauí chove bem desde o começo do ano. Os reservatórios estão cheios e os agricultores animados. No semiárido piauiense, neste ano, a chuva chegou mais cedo. Na região centro-norte do estado, só em janeiro foram 300 milímetros, mais do que o dobro do esperado para o período. Quando chove, renova a esperança, a expectativa, porque tudo, tudo depende da chuva, do morado. Agora é ruim e é seca. O bom volume de chuvas serviu de incentivo para que pequenos agricultores antecipassem o plantio. O seu Joaquim, de Valença do Piauí, semeou milho e feijão e espera uma boa colheita. Estou animado. Tem chovido bastante, é uma chuva, chove, faz sol. E é muito bom, porque a planta também precisa de sol, não é só chuva, né? Mas tem muita chuva, graças a Deus. Os pequenos agricultores aqui da região utilizam a água de poço para irrigar a lavoura. Este ano, com a antecipação do período chuvoso, os equipamentos já foram desligados, o que facilita o trabalho e o melhor, gera uma economia de até 40% para os agricultores. O custo da energia é muito caro, né? E o agricultor tem que produzir de uma maneira mais rápida, com a irrigação e o manejo também. Com a chegada da chuva, ele vai economizar no trabalho, né? Que é o manejo dele de olhar os canos e também no pagamento do talão de luz que diminui de 30% ou mais, né? O bom período chuvoso elevou o nível dos reservatórios e fez transbordar a barragem Mesa de Pedra, que também fica no município de Valença. Em janeiro passado, estava com 70% da capacidade. Além de ajudar no desenvolvimento dos cultivos, a água do reservatório é utilizada para a piscicultura, atividade que garante renda para 600 famílias. É muita felicidade para todos nós, porque é o período que os pescadores vendem o peixe do criatório, né? Tambaquinho, panga, tilápia e o pintado, né? De acordo com os meteorologistas, deve continuar chovendo bem em todo o Nordeste até o fim do mês. Em Mato Grosso, empresas investem em tecnologia para melhorar o transporte do algodão até os trens que levam o produto para o Porto de Santos, em São Paulo. Num terminal de Rondonópolis, o tempo do processo foi reduzido pela metade. Os fardos esperando para serem transportados mesmo depois de meses do fim da colheita é o indicativo de uma safra de bons resultados. Estamos em Rondonópolis, sudeste de Mato Grosso. Nesse terminal ferroviário conhecemos o que há de mais moderno no armazenamento e transporte de algodão no Brasil. Desafios logísticos para exportação de um produto sensível. Quando o caminhão chega no terminal num raio de 3 quilômetros a gente já consegue fazer a pré-visualização dele pela parte de geolocalização ali do aplicativo dele. Quando ele chega aqui na região do terminal ele é chamado via aplicativo ele se desloca para a área de recebimento ele faz uma conferência de biometria facial e a cancela abre pela entrada de forma automática sem nenhuma interferência manual. Após a entrada no terminal o caminhão segue até o armazém para descarregar. Essa estrutura onde nós estamos foi ampliada e permite receber até 50 caminhões por dia e depois carregar 99 containers. A empresa desenvolveu uma nova tecnologia que são essas pontes móveis para descarregar os caminhões com mais agilidade preservando a qualidade da pluma e aumentando a capacidade de transporte. Essa ponte ela vem para substituir as empilhadeiras na descarga dos caminhões. Então hoje a gente usa duas pontes rolantes para descarregar os caminhões onde antes usávamos oito empilhadeiras para a descarga. Ganhamos em agilidade ganhamos em segurança hoje a média de descarga do caminhão está em 20 minutos. Através das empilhadeiras elétricas os fardos de algodão vão sendo levados para os containers que ficam dentro de caminhões que já aguardam encostados nas docas. Cada container comporta cerca de 25 toneladas de algodão. Em 2022 foram 300 mil toneladas transportadas pelos trilhos entre Rondonópolis e Santos 50% a mais que no ano anterior. Usamos empilhadeiras elétricas na nossa operação é uma energia limpa com ruído menor que nos dá a capacidade de girar o armazém de forma mais verde. Do armazém para os trilhos esse processo é feito por pórticos pontes com guinchos que fazem a retirada do container do caminhão e colocam no trem. São 116 containers por trem. Há 5 anos atrás a gente gastava em torno de 15 horas para fazer a mesma operação. A gente conseguiu reduzir esse tempo para 7 horas que é o tempo total de descarga e carga do trem dentro do nosso terminal. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de pluma de algodão do mundo e o segundo maior exportador. Mato Grosso respondeu por mais de 70% da safra exportada. Na safra de algodão desse ano o Mato Grosso vai produzir algo em torno de 1 milhão e 400 mil toneladas de algodão para exportação. E desse montante 27% vai ser escoado pelos nossos trens aqui carregados no terminal de Rondonópolis Destino Santos. Nos últimos anos também houve grande investimento para escoar parte da safra brasileira pelos portos do Norte e Nordeste. Veja essa e outras notícias do campo na semana. A participação dos portos do chamado Arco Norte nas exportações nacionais de grãos segue crescendo. A classificação leva em conta os terminais das regiões Norte e Nordeste do país. Os embarques de soja, milho e derivados cresceram 34% no ano passado por esses portos atingindo 52 milhões de toneladas. Volume que já é maior do que o escoado pelo Porto de Santos principal do país. O Arco Norte responde por 37% das exportações nacionais de grãos. Em Santa Catarina agricultores comemoram a boa safra da cebola. Foram colhidas 514 mil toneladas 3,5% acima da temporada passada. Apesar da boa colheita o preço para o produtor está cerca de 10% mais alto que na mesma época de 2022. O Estado responde por 30% da produção nacional de cebola. O preço do litro do leite em janeiro foi o mais alto já registrado para o mês. A média brasileira ficou em R$ 2,52 14% acima do praticado em janeiro do ano passado. O clima adverso em algumas das principais regiões produtoras diminuiu a oferta de leite no mercado o que manteve os preços em patamares elevados. Em Mato Grosso a saca de soja fechou janeiro valendo R$ 146 valor 12% abaixo do praticado na mesma época do ano passado. Além de uma perspectiva de grande crescimento na produção de soja no Brasil a queda do dólar frente ao real também impactou no valor pago pelo grão no mercado interno. Já no mercado externo a soja subiu um pouco no mês passado. Vamos ver a variação nos preços dos principais produtos agrícolas nas bolsas internacionais em janeiro. O café Conilon teve alta de 13,9% o arábica 10% açúcar 9,1% algodão 4,1% Suco de laranja 3,8% Cacau 1,1% E a soja subiu 0,5% As únicas quedas foram do milho menos 0,3% e do trigo que caiu 3,3% no mês. O Brasil é o maior produtor de laranja no mundo. Em São Paulo e Minas estados que mais cultivam a fruta quase 80% dos agricultores tem pequenos sítios. De olho nesses produtores indústrias de suco de laranja estão financiando um projeto para oferecer assistência técnica gratuita. É o que a gente revê agora numa reportagem que eu fiz na região do Cinturão Citrícola. Você viu que tem bastante ferrugem? Ele está bastante ainda sofrido, né? Por trás de problemas num pomar de laranja estão histórias de vida bem diferentes. Sandra e Selvair são pequenos produtores de laranja e podemos dizer que novatos na atividade. Ele em Limeira, ela em Mogi Guaçu. Municípios paulistas do chamado Cinturão Citrícola, maior região produtora da fruta do país que abrange parte de São Paulo e Minas Gerais. Não deixar que esses produtores desistam da laranja é o trabalho de uma organização não governamental que dá assistência de graça aos agricultores. A gente vai fazendo esse meio de campo para a informação chegar até vocês também. A Selma é uma das agrônomas do projeto. Selma, como é que estava esse pomar quando você chegou aqui para ajudar o seu vai? Eu fiquei bem assustada como técnica porque eu cheguei num pomar que estava parecendo um bosque muito sombreado, a presença do mato muito constante. Se ele quisesse produtividade ele tinha que retomar o manejo para esse pomar. Quando eu recebi o comentário da Selma a carapuça serviu e a gente saiu trabalhando porque realmente fazia muito sentido. O esforço agora é para controlar uma quantidade enorme de pragas e doenças. Você encontra a leprose causada por um ácaro e também aqui tem pinta preta que é uma doença causada por um fungo. O maior desafio para os pequenos agricultores é o combate ao greening a principal doença da laranja. Nessa região do estado de São Paulo 70% dos pomares estão contaminados. O jeito é conviver com o problema. O greening também conhecido como amarelão é causado por uma bactéria transmitida por um inseto o piscilídeo. ao sugar a seiva de uma planta contaminada ele leva bactéria para outras laranjeiras. É uma doença que não tem cura. Hoje a produção do sítio comum todo da média está dando meia caixa por pé o que é uma produção é uma produtividade muito baixa. Ele para equilibrar seria no mínimo uma caixa por pé. Uma caixa de laranja equivale a 40,8 quilos mais ou menos 260 frutos e não só as doenças atrapalham a produtividade. No sítio de 30 hectares dos 8 mil pés 6 mil são árvores velhas que dão poucos frutos e que precisarão ser substituídas. Apesar de todas as dificuldades para melhorar a produção o seu vair não pensa em desistir da laranja. Aqui bem ao lado desse pomar com árvores antigas com mais de 20 anos de idade estão 2.400 mudas. é a primeira área de renovação do sítio. Ela tem um ano de estufa um ano de chão e já está começando a mostrar as caras. A próxima mudança será neste talhão o mais antigo de todo o sítio 600 pés de laranja lima com 35 anos de idade. Você vai ir aqui o seu próximo ato de coragem? Aqui está o próximo ato de coragem. Nós vamos limpar essa área toda. O sofrimento já passou porque a decisão foi tomada. Você emociona? Você viu o nojento de eu falar e eu ainda me emociono. Percebi. Eu me emociono mesmo, mas não tem jeito. O projeto que leva a assistência ao seu Vair e a outros produtores é da Fundação Solidaridad, uma organização internacional. Quem paga são as grandes indústrias de suco de laranja. laranja? Quase todo o suco brasileiro produzido aqui vai para exportação para lugares como Europa, Estados Unidos e existe uma demanda desses lugares por uma produção mais sustentável. Então, nosso projeto tem esse objetivo de trazer para os pequenos produtores melhores práticas ambientais, sociais e produtivas. É importante que os pequenos produtores permaneçam. Quase 80% dos produtores de laranja no cinturão citrícola são pequenos. São um fatia muito importante do setor. Os produtores não pagam nada para participar do projeto, mas a gente sempre pede em troca o comprometimento deles, os ajustes às práticas que são necessários, também nas participações dos treinamentos, que muitos deles são obrigatórios, participação direta do produtor no projeto. Para mim, tudo é novo agora. No caso da Sandra, encarar um pomar de laranja foi uma decisão inevitável em junho de 2021. Infelizmente, veio o Covid, que mudou a vida de todo mundo, inclusive a minha, que eu não esperava nunca passar por isso, que foi pela perda do meu marido, e onde a minha vida deu uma virada total. Total. De dona de casa, eu passei a ser citricultora. 45 anos de idade, há 23 morando aqui ao lado do pomar. Sempre foi o marido José Dirceu quem cuidou dos 12 mil pés de laranja. O chão tinha caído, porque tudo era ele. Eu não sabia nada, nem vivenciei o meu luto, porque eu pensei assim, gente, é daqui que vem o sustento, então eu tenho que cuidar. Com a ajuda dos técnicos da ONG, a Sandra fez uma transformação num ponto importante, a segurança no trabalho. Sandra, como é que estava a casinha aqui de defensivos? Olha, uma bagunça. Inseticida com fungicida, estava uma bagunça toda. A sala dos defensivos já está em ordem. Ela também passou a abastecer o tanque do pulverizador de forma adequada. Roupa, luvas, máscara, tudo é importante para manipular os agrotóxicos. O controle de gastos também está sendo um aprendizado. Eu anoto tudo no caderno, mas eu pretendo futuramente passar a ter um computador ou um notebook, sei lá, e começar a fazer tudo em planilhas. Um mundo novo se abrindo. Coincidentemente, o projeto se chama Fruto Resiliente. Resiliência é a capacidade de se adaptar, superar uma situação difícil. Esse é o primeiro replantio que a Sandra faz no Pomar e tem um significado e tanto. É muito vitorioso, sabe, para mim. Estou dando conta, eu estou dando continuidade, eu estou conseguindo. Então, eu me sinto muito bem. Eu acho que o caminho que a gente está seguindo não é fácil, é muito difícil, mas eu acho que nós temos um norte, e eu acho que vai dar certo. Lá no nosso site você encontra informações sobre como participar do projeto. g1.com.br barra Globo Rural. Depois do intervalo, uma reportagem especial sobre o caminho da boiada que inspirou Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas. Ele reparava de supetão na voz na voz de comandar mil bois. O sertão brasileiro virou um personagem conhecido mundo afora pelas mãos do escritor João Guimarães Rosa. Há 70 anos, ele acompanhou uma boiada em terras mineiras. A comitiva em Longo de Mula saiu de Três Marias e pernoitando de fazenda em fazenda, cumpriu 240 quilômetros até Araçaí, perto de Cordesburgo, que é a terra natal do escritor. O Nelson Araújo fez esse percurso que você vai rever agora. Chegando a Cordesburgo, olha quem nos dá as boas-vindas. Uma bela comitiva de vaqueiros seguida por um doutor, um médico que virou diplomata, intelectual de alto calibre, conhecia 20 idiomas entre os que falava fluentemente, lia, sabia a gramática e que, como escritor, foi o único brasileiro a figurar numa importante lista mundial com as maiores obras do século XX. É lido, é traduzido, é estudado nos mais distantes países e é santo de casa que faz milagre. Vamos encontrar alguém que, sem terminar o ensino fundamental, se tornou doutor em Guimarães Rosa. Grande prazinha! Ô Nelson! Que prazer em te rever! Prazer é meu! Nesta casa na rua principal de Cordesburgo... Vamos entrar, vamos chegar, ué! Expõe tudo quanto é trem, coisas que comprou, guardou, herdou, ganhou. Nem sei por onde começar, Brasinha! No teto pôs instrumento e caneca, uma parede, cobriu de boneca, tem placa de carro, pilha de isqueiro, mala de viagem, cadeira de barbeiro, manequins no banheiro, fazendo lavagem de dinheiro. Todo mundo que entra aqui me pergunta, tem alguma coisa pra vender? A resposta é não. Porque se eu vender o objeto, a história vai embora junto com ele. A gente se esquece e as coisas lembram-se da gente. Quando vier, é grande a chance de encontrá-lo na varanda, pintando as placas que espalha por todo canto com frases de Guimarães Rosa, como esta, das mais conhecidas. Viver é muito perigoso. Venha com o tempo. O senhor mal conhece essa gente sertaneja em tudo eles gostam de alguma demora. E não deixe de pelo menos folhear esta relíquia. A revista O Cruzeiro que traz a reportagem sobre a viagem que o escritor fez acompanhando a boiada, tomando café com os vaqueiros, arriando a mula, acendendo o cigarro com tição. Ávido por saber tudo sobre vaqueiros, histórias, ambiente, Guimarães Rosa levava pendurada no pescoço assim com o barbante uma cadernetinha e anotava tudo o que via, ouvia e sentia. 19 de maio de 1952. Foi numa segunda-feira, 70 anos atrás, que Guimarães Rosa partiu com uma comitiva de vaqueiros pela região que depois ele chamaria de Grande Sertão. Luz, alegria, festa, o gado sobe a encosta. Nesta singela representação da boiada, Brasinha nos acompanha, como também em outros momentos da reportagem. Ainda jovem, teve oportunidade de conhecer e fazer amizade dessas de visitar em casa e tudo com todos os vaqueiros da comitiva. Eu conversei com Zito, Bindóia, Tião Leite, Crioulo, Manuelzão. Vamos dedicar um tempo daqui a pouco ao lendário Manuelzão, capataz que liderou o grupo, organizou tudo para Guimarães Rosa na época. Olha o Brasinha, mocinho, com o Manuelzão aí nesta foto. O boi andando e Guimarães Rosa perguntando. Perguntando, perguntando, que pau é esse, que ave é essa, que passarinho é esse, como é que esse passarinho voa. Ele perguntava como é que uma formiga andava, dos boiadeiros lá, falavam para ele, olha, está vendo o raço do gado? Aqui o gado está pisando só com a ponta do casco, é porque ele já está meio cansado. O lugar de onde a boiada partiu sete décadas atrás parece hoje abandonado, esquecido. Diferente do que acontece no vilarejo mais próximo, onde a comitiva pernoitou no terceiro dia. Era um povoadozinho sete décadas atrás. Atualmente está bem urbanizado, tem uma praça ampla que você acessa pisando em frases. Dião de dia, aquele poder de gente por ali chegando para a festa, mundo grande. Frases tiradas de uma das mais conhecidas histórias de Guimarães Rosa e que traz como personagem principal uma pessoa daqui. Guimarães Rosa fundia, confundia realidade com ficção. Estratégia dele, né? Ele era um mestre nisso. Era. André Xé, por exemplo, um arraial que aparece em vários contos dele, existe de verdade. É um distrito no município de Três Marias, atualmente com 1.500 moradores ao redor de uma igrejinha de 1725. O lendário Manuelzão morou nesta casa agora transformada em museu. Foi aqui que o Brasinha teve longas prosas com ele. Vamos conhecer. A vida austera levada na temperança transparece nas tralhas de montaria, no quarto modesto, no despojado quadro com a esposa Dona Dida. O vaqueiro de barba bíblica ganhou fama além das brenhas do sertão. Deu entrevista histórica, por exemplo, no programa de Jô Soares. Qual foi a tua reação, Manuelzão, quando você se viu contado nos livros do João Rosa? Eu vou falar com o senhor porque eu não senti reação nenhuma, né? Foi tema de filmes e documentários agora exibidos no Cine Clube Manuelzão de André Xé. É um homem de uma valentia muito grande. Não tinha medo de nada, nada. Manuelzão tinha uma coisa que ele falava comigo, assim, eu conheço o mundo inteiro, eu conheço, eu andei por sete estados, eu nunca vi uma placa indicando céu, inferno ou purgatório. Ele tinha a sabedoria do sertão dentro dele. Toalha de crivo, colchas de birro de tariranha, brancas como sal e açúcar. Manuelzão, ali perante, vigiava. A sabedoria sertaneja inspirou o Guimarães a escrever o que aqui inspira as professoras Lidjane e Leidjane. Chifres de bois, elas regularmente no memorial, Manuelzão, promovem rodas de leitura com as crianças de André Xé. Ele reparava de supetão na voz de comandar mil bois. A morte de cada um já está em edital, o mundo não muda nunca, só de hora em hora piora. De fato, muita coisa mudou depois que Guimarães Rosa passou os olhos por este sertão. Na nossa simbólica viagem pelos caminhos que o escritor percorreu, andamos muito pouco pelo cerrado característico. Logo, logo, nos vemos em outro ambiente. Agora, que interessante, Brasinha, eu estou vendo que a gente deixou o cerrado e já estamos entrando em floresta de eucalipto, né? É. O que será que diria o Guimarães Rosa sobre os eucaliptos aqui no sertão? Nelson. Brasinha me corrige, diria não, ele disse. Tem um dos contos dele lá no Buriti, que está no corpo de baile, fala o seguinte, será que um dia eles vão valar essas veredas para plantar eucalipto? Ele já previa isso? Ele tinha uma percepção que ia acontecer agora. Foi quase uma profecia. Hoje, as florestas comerciais dominam a paisagem do sertão roseano. É bem possível que ele sacasse a caderneta do pescoço para anotar as impressões que lhe causariam esse arvoredo clonado. O sol, filtrado pelas folhas de uma espécie que veio da Austrália e se espalha por cerca de 5 milhões de hectares no Brasil, um milhão e meio em Minas Gerais. Talvez uma chuva regando a boiada como a que nos pegou de surpresa causasse alguma inspiração. Expressão que nos dá ideia de como a espontaneidade dos vaqueiros ajudava o escritor a compor o rico palavreado. Tempo de chuva, viagem fica empatosa. A sensação de uma viagem empatosa, amorosa, que não rende, Guimarães teve quando avistou de longe um lugar do qual não chegou perto, mas virou assunto central de um de seus contos mais lidos e estudados, o recado do morro. O morro é o morro da garça, a quem a voz do povo atribui poderes sobrenaturais. Deu nome a esta cidade de 3 mil habitantes. de forte tradição rural, na mesma rua por onde ainda passa boa e passa boiada, passa gente reverenciando as letras, fazendo uma caminhada literária. O desenho na fachada homenageia e convida a leitura. O que a gente buscou? A literatura do Guimarães Rosa. Aqui tem saraus, comes e bebes literários. Aqui, embora distante 15 quilômetros do morro, mas dando a impressão de que se está ao pé dele, tem palestras literárias. Essa comitiva sai de Cortesburgo para ir visitar os gerais. E indo pelo caminho duramente se avista o morro da garça, sobressaínte. E na pracinha em volta da igreja, quem passeia pelos passeios, passeia entre frases que Guimarães Rosa dedicou ao morro. Lá estava o morro da garça, solitário, escaleno e escuro, feito uma pirâmide, belo como uma palavra. Belo como uma palavra. O nome dele de verdade era Malaquias. Em cada momento, espiava de revés para o morro da garça. É o rei! Aqui tem contação de história. E daí aquele morro vem gritar recado? Quer falar? Fala! Não escuto! Tem as minhas armaguras! Esse morro manda recado. Moradores da cidade, como o estudante Vitórias Oliveira e o comerciário Roberto Souza Júnior, apresentam para os vizinhos, parentes, visitantes, turistas, literários, trechos marcantes do recado do morro. Quer que disse? Morte à traição! Guimarães Rosa não subiu o morro da garça, onde estamos agora, imaginando o que diria o escritor ao descortinar o extenso varal de nuvens, o pivô de irrigação, o engatinhar do sistema que combina pasto, lavoura e árvore. Daria, é provável, muita sombrancelhada ao ver o tanto de vereda que já secou, tantas que estão morrendo. Que palavras inventaria para descrever os fornos de carvão, os cenários que acompanham o progresso das florestas comerciais? E que recado o morro da garça mandaria hoje para o escritor? Talvez sugerisse que escrevesse um livro, Grande Sertão Eucaliptos, mas também um grande sertão rosa, que cultiva rosa, de Guimarães Rosa. Amizade dele, ele me dava e a amizade dada é amor. É o que você vai ver no próximo bloco. O escritor Guimarães Rosa era um caçador de palavras, dizeres, mitos, crenças, histórias do sertão. Tudo ele anotava. Na segunda parte dessa reportagem, a gente relembra como a poesia brotava ao vivo das mãos dele no calor da viagem. 70 anos atrás, Guimarães Rosa já notava e anotava o que hoje tememos como desastre ambiental. Maior a claridade, 8h20, mulheres apanhando algodão. Logo depois, um mato virgem, coisa já rara aqui. No livro do Manuelzão Miguelim, a festa de Manuelzão, ele fala de um riachinho que secou. O Manuelzão sai com um lampião à noite, escuta um barulhinho e quando ele chega lá, a última gota de um riachinho está desaparecendo, o riachinho secou. Viu cair degrau de altura de palma a derradeira gota, o bilbo. Conforme caminhamos, mais e mais se constata que assim como o riachinho do Manuelzão, também se desvanece por aqui o sertão cru que Guimarães Rosa captou. Uma era se foi. No caminho da boiada, hoje, gado só passa em gaiola, de vez em quando. Quem frequenta a rota são os caminhões de madeira e caminhões de carvão. Em nove dias, a tropa pernoitou em nove fazendas. Agora, fazemos pausa e pouso naquela que guarda mais originalidade com os idos de mil novecentos e cinquenta e dois. Privilégio de repórter. Durante essa viagem com a boiada, numa noite, Guimarães Rosa conseguiu dormir num quarto. Na caderneta, ele cita que, fora os currais, chegou a se deitar até em bancada de curar rapadura. E foi no oitavo dia de viagem que se deu esse pernoite no cômodo, onde eu vou ter o prazer de dormir hoje também. É um quarto pequeno, não resta aqui nenhuma marca, nenhuma lembrança da passagem dele. Mas foi um momento de revelação para os vaqueiros. Aqui é onde o pessoal descobre que ele era um médico, que ele era um doutor. Ele ouviu alguém tossindo dentro da casa. Embora o escritor não tenha feito registro disso, Brasinha sabe da história pela chegada à amizade que tinha com os antigos proprietários da fazenda, seu juvenal e dona Antonieta. E aí ele perguntou para ela, tem alguém doente aí? Guimarães Rosa diagnosticou sarampo no cunhado de dona Antonieta e deu cafiaspirina para o doente que sarou dias depois. Tem uma frase dele que é maravilhosa. Como médico, eu soube o valor do sofrimento. E a sede da fazenda foi transformada numa pousada temática, onde a nossa reportagem revive hoje uma prosa de vaqueiros. Hoje em dia, meu filho, só você encosta um caminhão assim, a boiagem já vai, tranquilo. Já tem facilidade, já tem boi dirigindo. agora na vida de sertanejo, é a paz, o sertão inspira a paz. Era em lugares assim, com gente assim, que Guimarães Rosa buscava repertório. Imagine o quanto Guimarães Rosa não anotou nas cadernetas com base nessas conversas ao pé do fogo. Você imagina que uma cadernetinha dessa virou um livro de 600 páginas. Estamos agora no Museu Casa Guimarães Rosa em Cordesburgo, onde você sempre é recebido por jovens que fizeram a formação migulim. Aqui na vitrine nós temos seus livros, que foi dividido em algumas edições. Ana Helena conta que foi aqui que o escritor nasceu e viveu até os nove anos. Cresceu ouvindo histórias de diferentes tipos sertanejos que desciam da estação de trem em frente para comprar no armazém do pai. Guimarães Rosa dizia que a literatura dele era para ser lida em voz alta. Sagarana, Sarapalha, Tutameia, a terceira margem do rio, Pirlimpsiquice, no Urubu, Quaquá, no Pinhém. Pelos títulos, muita gente acha que vai ser difícil a leitura. Mas aqui em Cordesburgo, Guimarães Rosa virou brincadeira de criança. A temática da Semana Rosiana vai ser aboiada. Quanto mais narra, mais o texto fica natural. Aos 79 anos, a professora aposentada auxiliadora Guimarães, a Dora, é a grande entusiasta de um projeto socioeducativo que já inspirou iniciativas semelhantes dentro e fora do Brasil. A partir de 8, 10 anos, as crianças começam a ler, entender, declamar, interpretar, Guimarães Rosa. Mas de bancada tudo parou. Bancado pela Associação Amigos do Museu, esse grupo espelha um personagem infantil criado pelo escritor, o Miguelim. Menino sensível que, conforme cresce, vai adquirindo sabensa sertaneja. É meio difícil porque tem que colocar a internação dos vaqueiros. Aqui, até os 18 anos, as crianças recebem treino permanente para a contação de histórias, bem como incentivos para um comportamento saudável, respeitoso. Tal qual o Miguelim, um rumo de vida. Um pai falou comigo assim, olha, quem passa pelo grupo Miguelim sempre é um adulto diferente. O capim estava tão crescido que batia no peito do meu cavalo. A Sofia Santana é a mais nova aspirante a Miguelim. Miguelim tinha um irmão, o mais velho de todos. Seguindo a sugestão técnica de treinar em casa, Sofia pratica a contação de história com a família. O pai Adelso é trabalhador rural e marceneiro. Está aprendendo a gostar de Guimarães Rosa com a filha. É muito bonito, né? É dobrado, olha. A mãe Cássia, além de ver um exemplo para a irmãzinha Valentina, confia na formação. Tudo que a gente aprende é válido. Ela é muito tímida. É? É, muito tímida. Então, acho que vai desenvolver esse lado dela, né? Você já sentiu alguma diferença aí em você? A minha dicção melhorou bastante. Ah, é? Minha leitura também. Eu era uma pessoa super vergonhosa e hoje em dia eu sou zero. Não tenho vergonha. Ana Helena já é uma veterana de oito anos como o Miguelinho. Hoje em dia os adolescentes vivem muito num mundo pequeno e ler João Guimarães Rosa eu abrange muito mais meus conhecimentos, entendeu? Além da genética, educação e cultura talvez seja a nossa principal bagagem. É um alento quando as crianças põem a literatura na mochila, ampliando o grande sertão veredas para um grande sertão rosa de Guimarães Rosa. Mestre não é quem sempre ensina mas quem de repente aprende. Que o legado deixado por esse gênio da literatura continue a despertar o melhor da brasilidade em cada um de nós. O Globo Rural de hoje fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom domingo e até semana que vem.